O ministro das Relações Exteriores da Síria, Walid Malen, negou os informes que acusam a polícia pelos disparos contra manifestantes na cidade central de Hama. Bom, de fato, isso é o que aparece nos meios de comunicação estrangeiros. Mas, o que está no chão? Sim, há algumas manifestações. Há algumas pessoas dentro dessas manifestações que querem gerar violência. Mas, primeiro, o Exército não entrou em Hama. O Exército está fora de Hama. Só policiais e um pouco de segurança, que nós chamamos de segurança disciplinar, que está abordando este tema. Obrigado. Obrigado.